Música Fala galera, beleza? Tô de volta dessa vez pra mais uma parte do detonado de Batman Fucking Arkham Orange, se eu falei errado, mas enfim Vamos lá, a gente acabou de sair da DPGC E agora a gente tem que invadir os esgotos pra poder pegar as informações do DPGC Alguma coisa nacional de crimes do DPGC Isso que eu queria dizer Beleza, por aqui a gente abaixa, abaixa não Vem por aqui, isso que eu queria dizer Só que se você for pela frente, aqui é tipo por trás Se você for pela frente tem muita gente pra encarar Então vem aqui por trás, por onde eu passei, que é melhor, é mais fácil A não ser que você queira XP Mas você tem chance de morrer também, porque tem gente armada e zaz e zaz Mas beleza, vamos lá Esses ninjas são as pragas, cara Eu pulei, não era pra ter pulado, mas tudo bem, não é muito Isso aqui não é muito Cutscene, isso que eu queria dizer Esses ninjas são as pragas, cara Por quê? Porque eles são muito chatos, velho Você tem que apertar o contra-ataque duas ou três vezes pra você Conseguir sair dele Beleza, já destruí os dois Droga Perdi o combo Perdi de novo Droga Não tô conseguindo manter o combo, velho Você bateu no Batman, cara, você tá louco Os caras tão voando Toda vez que eu bato neles, vocês perceberam? Às vezes Toda vez, então não é toda vez Às vezes quando eu bato neles, tipo um voo Acabou? Acabou já, beleza Já explosivo aqui Pra poder fazer um boom bem grande Tipo assim, ó Boom Beleza Essa parte não tem nada demais Exceto Eu acho que é agora Que é meio que um labirinto quase Essa praga aqui A gente tem que vir pro lado Não é tipo um labirinto Mas é chato essa parte, entendeu? Droga, gás do inferno Beleza Aqui a gente tem que subir E tem dois carinhas aqui Pra gente poder bater Lá, 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 lá Morreu, beleza Agora a gente tem que subir mais Indo pro lado Cara, isso ficou chato essa parte Sei lá, ficou tipo um labirinto louco Mas enfim Ou eu que sou doido, né? Tipo, não sei Pode ser os dois também Beleza Usa esse botão aqui Pega a batigarra E puxa aquela paradinha ali, ó Pro gás poder sair Pela lateral E não pela frente Garra remota Atira aqui Agora a gente Na hora que a gente pular pra garra remota O Batman vai fazer isso aí automaticamente E vai dar um chute na cabeça do cara E pronto Já era Beleza É pra cá, Kilmer Sequenceador criptográfico De boa Na lagoa Tranquilo como grilo Suave na nave Eu só lembro dessas Acesso bombas Vai abrir a grade lá embaixo E agora a gente vai dar um chute Na cara desse outro Babaca aí Eu ia falar animal Mas babaca é mais legal Uuuuh Toma Já era Como que eu consegui 3 de combo Se eu só dei um chute nele E acaba aí com ele no chão Enfim, doideiras Aqui pega a batigarra E puxa aqui Que tem um pacote de extorsão Arquivo de extorsão Do charada Aí, viu? Pronto Ali embaixo A gente tem alguns carinhas Como assim? Como assim? E aí, Batman Porra, você tá cego Praga de ninja Ah, peste Puts Acabou Beleza Uso o elevador aqui Tudo de boa Esse vídeo eu vou falar pouco Porque afinal Não tem muita coisa Que falar Mas pra vocês verem mesmo O que tem que fazer Apesar de Ah, tem esse bicho gigante Aqui agora Esqueci dele Mata ele Beleza Tchau, bicho Ok Agora o Alfred Vai falar com a gente Cala a boca Alfred A gente usa aqui Alfred Confirme-se agora Temos acesso ao banco de dados Creio eu que agora Tenha um cuticine Sim, tem uma cuticine agora Vamos lá Também estou enviando o arquivo da polícia Sobre o caso Lacey Towers Essa foto é do dia do assassinato Encaixa perfeitamente O DNA diz mais sobre essa história Mas a polícia deixou uma coisa passar O Roman Sionius é dono do Gotham Merchants Bank E instalou um sistema de segurança biométrica Que só ele pode acessar Alfred, tenho informações suficientes Para resolver o caso Lacey Towers O que aconteceu foi o seguinte A polícia pensa que Roman Sionius está morto Vítima de uma guerra de gangues Assassinado pelo pinguim Mas eu sei a verdade Alguém assustou a namorada do Sionius Então ele a mandou Para um esconderijo Que não era muito seguro O Sionius apareceu depois Procurando problemas E encontrou É o que parece O Roman sempre foi paranoico Talvez por isso tenha durado tanto Ele mandou uma isca Tentando conseguir o fator surpresa Mas não foi o bastante Houve uma luta O Sionius perdeu O matador não hesitou em atirar na isca Mas queria o Roman vivo Para pegar o dinheiro guardado No Gotham Merchants Bank Com o Sionius sob controle Só faltava amarrar As pontas soltas Que monstro obriga um homem A matar as pessoas que ama O Coringa Ele é a sombra que eu persigo Agora sei pra onde vou Para o Gotham Merchants Bank Beleza Agora a gente tem que ir lá No banco do Sionius Alfred Veja se você consegue Informações sobre alguém Chamado Coringa Não, não consegue não Aqui tem alguma coisa Para a gente pegar Creio que não, né Então vamos embora Cala a boca, Alfred Vamos embora Agora a gente tem que entrar No Gotham Merchants Bank Banks Bank No banco do Sionius Isso que eu queria dizer Agora a gente vai ter Um avisinho do Chapeleiro Cordialmente Cordialmente Você está muito cordialmente Convidado para uma festa E vai ser um acontecimento 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 E vai ser um acontecimento Oferecido pelo Chapeleiro Esperamos que você possa vir Você possa vir Você possa vir Esperamos que você possa vir Para dividir nossa alegria Ok Loucuras, loucuras, loucuras Aí o Chapeleiro falando com a gente Enchindo a paciência Tá bom, Chapeleiro Tá bom Deixa ela boazinha Então Palavras dele Tá, não leve na maldade Ele falou Vou deixar ela boazinha Rapidinho A senha aqui A cartola Exatamente Beleza Agora a gente tem que ir lá Para o banco Eu já falei isso Provavelmente Calma aí Aqui tem alguma coisa Para a gente pegar Na verdade para destruir Porque o Batman Destrói bastante coisa Destrói Porra, Batman Destrói isso aqui Beleza É, exatamente Batman Isso aí são tipo Ah, calma aí Que agora eu preciso jogar O Batwing para cá Aqui para cima Beleza Esse troço que eu destruí ali É tipo Transmissores de alguma coisa Que a gente destrói Para ganhar XP Entendeu É, basicamente Não tem Eu não sei o que é Na verdade Mas são coisas Que você destrói E a gente ganha XP Legal, né Tá, Batman Chega Vai logo para o lugar lá Isso Beleza Plana, Batman Batman Plana Então, agora a gente tem Um caso em aberto Alguém caiu Do Jezebal Plaza Nada demais Se vocês quiserem ir lá Resolver esse caso Vocês ganham XP Beleza Ah, cala a boca Você não vai fugir Dessa vez Beleza Agora a gente chegou No lugar onde a gente Tinha que chegar Porém, nem adianta Tentar entrar nessa porta Porque ela está fechada Então pega o já explosivo E explora essa parede Aqui do lado Beleza E abre essa Esse salsapão Aqui no chão Isso não é um salsapão Esse troço do chão O que é um salsapão mesmo? Não lembro o que é Eu falei Mas nem lembro o que é direito Beleza Pega o anulador Isso que eu queria falar Anula aquela parada Ali em cima Para a gente poder usar O sequenciador criptográfico Aqui Abre o sésamo Show Beleza Agora a gente tem que pegar A Motherfucking Bate-garra Enquanto a gente Sobe de nível Não é isso que eu quero Eu quero subir de nível Aqui Beleza Coisa com faca Show de bola Beleza Bate-garra Aqui Nessa grade Puxa para baixo Beleza E agora vai ter mais Uma cutscene Daqui a pouco Na verdade Então equipem Já explosivo E aproveitem a cutscene Depois que você Abrir essa grade Use o já explosivo Claro Porque aqui vai ter uma parede E cutscene agora Aproveitem Que essa cutscene é legal Acha que pode entrar desse jeito no meu banco, é? Roman Estou atrás do Coringa O Coringa? Nunca ouvi falar E você, meu amor? Conhece um Coringa? Quem? E o senhor? Por acaso conhece algum Coringa? Seu desgraçado Você acha que pode me roubar? E se safar assim? Você é um homem morto 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 Não dá pra você Entrar Na brincadeira Foi você Esse tempo todo Você contratou os assassinos Você está controlando A operação dos sainões Bom Tecnicamente É a minha operação agora Não é mesmo Rapazes? Você me pegou Agora deixa ela aí Ah Seria tão simples Se você fosse tudo Que eu queria Não Você é só Uma pequena distração Comparado com O que eu tenho Na manga Toma Uma risada Por minha conta Está ouvindo? Parece um monte de reninhas Ela ajuda a porta Beleza Agora A gente vai Encarar Alguns carinhas Armados Que por sinal Um deles está bloqueando O sinal do modo detetive E Legal A gente descobriu Que o Sionis Era o Coringa Na verdade Não Vocês entenderam O que eu quis dizer Eu acho Porque vocês viram O cutscene Beleza A primeira coisa Que eu sempre tento fazer Quando tem Alguém bloqueando O sinal É tirar Esse cara Que está bloqueando O sinal Pronto Problema resolvido Já era Agora a gente pode Matar os outros Na verdade Não matar Nocautear os outros Sem maiores problemas Tá Isso aqui é bem tranquilo E O último carinha Que ficar Ele vai Ele vai se render Droga Isso Quietinho Tem só Três Agora Considerando Que um Deles Vai Se render Então Teoricamente Só tem Dois Vai Pega 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 Vai Vai Batman Isso Tá Agora Você pode Destruir Ele Aqui Porque Ele vai Se render E você Interroga Ele Beleza Legal Batman Tá Sinistro Bom Ok Galera Eu vou acabar O vídeo Por aqui Eu tenho que examinar Evidência Ah Então tá Então vamos fazer Isso aqui Eu nem lembrava Disso Só isso Só isso Não Tá bom É verdade Você poderia Você poderia ter salvado A vida dela Batman Tá Investiga Siderúrgica Agora a gente tem que ir lá Pra Siderúrgica Bom galera Então é isso aí Eu vou ficar com o vídeo Por aqui Dê joinha se você gostou Adicione os favoritos Se você gostou Muito Compartilhe nas redes sociais Porque isso ajuda Pra caramba Na divulgação O que mais Se inscreve no canal Caso não seja inscrito E até o próximo vídeo Então é isso aí Valeu Falou E E falou Até o próximo vídeo Valeu A gente vê